Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje galera, a gente tá aqui no GTA, mas não é pra tá gravando nenhum vídeo e tudo mais É só pra dar um aviso mesmo galera, do porquê da falta de vídeos aqui no canal, mano Ontem não saiu vídeos, né? Ontem foi quinta-feira e não saiu vídeos E hoje ainda não saiu nenhum vídeo, era pra ter saído às 10 horas, né mano? E não saiu, ok? É galera, primeiramente eu peço desculpas aí a vocês, entendeu? Pela falta de vídeo, mano E quero avisar, explicar que eu estava com uns problemas pessoais, galera Aí não deu, mano, pra mim tá postando os vídeos, eu tive um pouco de dificuldade aqui Não deu nem pra tá gravando, entendeu? Mas ontem a gente já conseguiu gravar o episódio de hoje de Vida do Crime E ele vai sair às 6 e meia, beleza? E a partir de amanhã, galera, o sábado aí, já vai ter um vídeo às 10 horas Outras 3 horas e outras 6 horas, galera E domingo mesmo jeito, entendeu? A partir de amanhã vai tá voltando aí os 3 vídeos diários, galera, sem falta, beleza? Eu peço desculpas aí a vocês, mano Eu só queria dar esse aviso mesmo, entendeu? Pra vocês não ficarem preocupados E se perguntando cadê os vídeos e tudo mais E se tiverem alguma dúvida, podem comentar aí que eu vou tá respondendo agora, beleza? Era só isso aí mesmo, mano Eu espero que vocês compreendam E às 18h30 de hoje tem Vida do Crime E amanhã às 10 horas tem vídeo Às 15 horas da tarde também E às 6 horas também tem vídeo, beleza? Então é isso aí, mano E desde já eu já desejo a todos vocês aí um Feliz Natal, mano E é nóis, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Desculpa aí qualquer coisa Falou, valeu, é nóis Fui! Fui!